A Comissão Permanente de Administração Pública é composta pelos vereadores Marcos Bernardelli, Zé Carlos, Luiz Rossini, Jorge Schneider e Rodrigo da Farmadique. O presidente da comissão, Marcos Bernardelli, fez um balanço dos trabalhos realizados no primeiro semestre. O trabalho foi muito bem realizado, eu tenho que agradecer aqui os integrantes da comissão, foram vereadores que participaram na sua grande maioria de todas elas. A atividade aqui em plenário também foi de suma importância porque, num contexto de administração pública, como é uma comissão de mérito, muitos dos projetos até do próprio governo ou de autoria de alguns vereadores, os pareceres foram elaborados e exarados aqui em plenário. E os vereadores não se furtaram em momento algum a se posicionarem e de forma exemplar cumpriram o seu trabalho. Foi muito importante, foi muito produtiva as atividades da comissão de administração pública nesse primeiro semestre. A comissão tem a competência de opinar ou emitir parecer relacionadas a servidores públicos, contratados e prestadores de serviço da Prefeitura e da Câmara e outros assuntos correlatos. Bernardelli também fez uma previsão sobre o segundo semestre. É claro que é o dia a dia que vai direcionar os trabalhos de todas as comissões, mas nós já temos uma agenda também pré-estabelecidas, são seis ou sete reuniões ordinárias durante o segundo semestre. O que é mais importante é que, estando aqui os vereadores, e repito, por ser uma comissão de mérito, os pareceres podem ser exarados e devem ser exarados também em plenário. E os vereadores não têm se furtado a esse mistério.